Meu filho, eu profetizo as ricas bênçãos do Senhor Jesus sobre a tua vida Que Deus te proteja, te guarda, te liga tudo mal Em nome de Jesus, vai em paz Tão jogas de zen, dentro do meu estroem Tenho no forte também, e o jetac nem fala bem Que hoje os menino tá bem, ando de Nike e de estroem Quem diria os menino tá bem? E o cartão black já tá no meu bolso e torrando as de zen Hoje eu tô bem, demorar na zona sul, só tomar salu Pega a loira do olho azul, é foda E ela sabe que eu tô maloca, olho dela brilha na minha meota E quando eu passo radinho pipoca, é várias delas chamando pro golpe Mas que esse erro que a gente é cria, que quem é cria nunca é criado Então já vem jogando o rabo E antigamente não era assim, não tinha água no meu tete Hoje em dia faço 20 mil, que coloca até ouro no 10 E lá no show eles querem minha mente, sabe de tudo e não sabe de nada Sou cria de comunidade, desde criança com minha lealdade E ela gosta ou cria do top, sou cria do muço e as favelas E ela gosta ou cria do top, sou cria do muço e as favelas Hoje é casa pra mãe, casa pra tia Tudo que eu sempre queria, quem diria o moleque sonhador Sonhava em ser cantor, e o sangue se realizou E a conta de casa ele quitou Hoje é casa pra mãe, casa pra tia Tudo que eu sempre queria, quem diria o moleque sonhador Sonhava em ser cantor, e o sangue se realizou E a conta de casa ele quitou Hoje é casa pra mãe, casa pra tia Tudo que eu sempre queria, quem diria o moleque sonhador Sonhava em ser cantor, e o sangue se realizou E a conta de casa ele quitou E a conta de casa ele quitou Além da tremenda tudo A conta de casa ele quitou Brincade e mentalidade